Em live, nós acabamos de conquistar o Eden Hazard. Abriu um jogador secreto e ele veio para o nosso time. E veio em bom momento, pois o Salah acabou de se machucar. E ele vai substituir o Salah no meio campo esquerdo. Hoje nós vamos jogar pela divisão elite. Atualmente estamos na segunda colocação atrás do Manchester City, o atual rival. No último jogo tivemos um empate contra o Paris Saint-Germain, que também é um dos nossos rivais. O técnico do Manchester City, Pepe Guardiola, deu declarações controversas sobre a minha pessoa. Ele disse que eu não era um bom técnico e que o Insanus FC tem muito para provar ainda. Fiquei triste, não vou mentir. Afinal, o Pepe Guardiola era um dos caras que eu me espelhava como técnico. Mas eu vou provar para ele e eu vou provar dentro de campo que nós somos sim um bom elenco. O time do Insanus está cada vez mais forte e nós não temos dúvidas que já somos um grande time. Não existe dúvida sobre isso. Afinal, já ganhamos todos os campeonatos em que entramos. E agora, nós vamos em busca do Manchester City. É isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Modo Carreira no Lulee Socorro. Hey, aqui o que vos fala é Double e este é o Double Do. E galera, não é surpresa para ninguém, estamos em live novamente e de costume. Galera que está na live, por favor, manda um salve aí para aparecer no canto superior aí. E se você está se perguntando como eu posso participar da live, como eu posso aparecer no vídeo do Double, simples, se inscreve, deixa o like, assina o sininho, porque dessa maneira o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai te mandar a notificação sempre que houver vídeos e lives. É fácil. Então a galera vai mandando aí, ó, Emílio, Arthur Garcia, Boni, Futebolista Fanático, Andro Games, Adrian Azevedo, Mito Draw, Canal Sensacional, John John, Thiago, mano, olha o tanto de gente que tem live. Se junta a gente, no momento agora são 17 pessoas, 35 likes, e essa live está sensacional. Mas enfim, vamos para a partida, o que importa é isso. Hoje nós vamos jogar uma partida pela divisão, que é contra Juventus. Jogar contra Juves sempre é difícil, mas é necessário. Então é isso, vamos para cima, primeira partida, lembrando que jogamos duas partidas por episódio. Vamos lá. E é isso, galera, os dois times vão entrando em campo e essa é a estreia de Hazard no nosso elenco. Muito, muito bom, velho. Vamos ver. Mano, sem zoar, vamos ver, espero que o Hazard esteja jogando muito, porque se ele estiver jogando muito, vai ser sensacional. O time está ficando cada vez melhor, eu só acho que eu tenho que reservar, reforçar a minha defesa. Eu quero muito contratar o Van Dijk, que todo mundo está falando aí. Mano, a gente... Nossa! Estava impedindo, estava não? Ele tocou? Ah, eu não acredito que eu tomei esse gol, velho. Calma, 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 calma. Frederico fez o gol. Mano, eu estou distraído, eu tenho que concentrar, vamos para cima. Não pode empatar nem perder, a gente quer ser campeão. Ah, velho, o Fernandes, não faz isso comigo. Busca, busca. Vai, Fernandes, vai em cima. Boa bola, recuperada. Hazard, vem, Hazard. Driblou, tocou, para a Cris, é isso. Vamos, tudo aberto. Eu acho que eles não vão chegar. A Sheila ainda é muito bom, né, mano? É embaçada essa zaga deles. Tocou bem agora, Cristiano. Vai, galera, confia, digita aí, eu acredito. Vamos lá, bora em Sanos, é isso, a galera vai confiando. Toquei. Hazard, tocou, ele está tocando muito bem, velho. Tocou bem, driblou bem. Chuta! Eu acredito, a galera vai apoiando, calma. Cruzamento na área, foi fraco, eu acho, foi fraco demais. Nossa, mas foi perigoso. Cruzar de novo. Ah, cruzei mal pra caramba. Vamos, Hazard, estreia e faz gol, parça. Mano, assim, quando eu estou perdendo, eu fico muito abalado, mas enfim, vamos lá. Tem mais um tempo, vamos patar, vamos ganhar. A gente patou com o PSG, então vamos patar aqui. Ai, Messi, boa. Messi não está muito bem. Ô, louco! Ah, ia ser golaço, eu chutei muito fraco, vamos. Vai, Murray. Meu Deus, o Giannini tirou dentro do gol, viado. meu Deus. Nossa, ele pegou o rebote de Gea. Vamos insano, essa galera está incentivando, vamos. Wellbeck, tocou no Hazard, vai Hazard, bilha. Faz o teu, faz o teu, campo está aberto, quadrado está na cola. Faz o teu, estreia. Estreia! Vamos! 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 E a galera está comentando, calma, eu acredito, vamos virar, e é isso. Hazard! Vamos! E a torcida está torcendo para a gente ao vivo aí, metemos o gol, vamos? Vamos, mas ainda calma, galera, estamos empatando, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar. 81 minutos, a gente tem que ganhar, velho. Empate não é bom. Acredita, galera, acredita, vamos, dá força aí que a gente consegue. Vamos, Aga, vamos, Zaga, fecha esse e-mail, pelo amor de Deus. Vamos, vamos, time. Todo mundo comentando, hashtag vai que dá, hashtag vai que dá, hashtag vai que dá, vamos, a gente consegue, vai que dá, trouxe o razão para a gente, mas hashtag dá sorte, hashtag vai que dá, todo mundo, vamos. Caraca, mano, isso aí vai dificultar, ó, acabou o jogo, galera, não vai dar. Caraca, não perde, meu Deus, tira, ó, acabou o jogo. Já era, já era, mais um empate, segundo empate, empate seguida, velho, segundo empate seguido. Ah, é triste, Hazard, olha, o Hazard foi eleito o melhor da partida, estreou muito bem, e olha, com esse empate, nós caímos de posição, ficamos três pontos atrás do Manchester City, e um ponto atrás do Barcelona, velho, difícil. Mas vamos focar, o próximo jogo é pela Copa Desafio Global, e olha, vamos ver aqui, a gente não tem dinheiro para comprar ninguém, mas o Marcelo disponibilizou agora, eu queria muito comprar o Marcelo, mas infelizmente não temos dinheiro. Então, vamos para a partida, é sério, não vai dar. Só vamos ver como é que está o meio, ó, o Elbeck está cansado, nosso meio está praticamente todo cansado, eu vou ter que fazer substituições, é, vamos ver aqui, o Salah continua machucado, vou colocar o Buzin, que já foi eleito o melhor da partida, numa partida anterior, o Barriuso também é muito bom, e o Murray vai ter que segurar as pontas aí, então, vamos lá. É, estamos iniciando mais uma partida aqui, os dois times vão entrando no campo, esse é pela Copa Elite, não vale nada pela Liga, mas enfim, o que importa é a vitória sempre. É o PSV da Holanda, nossa, PSV? Está com o nome mais estranho, esse aqui é o PSV então, galera, falaram aqui na live para mim. A gente está vindo de dois empates, mano, tem que ganhar para ganhar confiança. Boa. Nossa, que bolão, vamos arrasar, vamos arrasar! Dois jogos, dois gols, o cara é monstro, ele e o Cristiano estão fazendo uma boa dupla, velho, encaixou bem, velho. Recupera, odeio quando o cara fica andando assim do lado, vai, dá o bote. Ai, senhor, os caras vão chegando. Meu Deus, o campo está todo aberto, ele vai chutar, mano, chutou muito fraco, graças a Deus. Ô, Lindsay, grande Lindsay. Salvou ali, se a bola vai para o cara, a gente está ferrado. Ixi, olha ali, por falar em estar ferrado, olha essa bola, perigosíssima. Nossa, eles chutam muito mal, por sorte, viu, mas teve umas duas lances ali que eu fiquei com medo de tomar gol. Passa. Boa. Ai, ele se posiciona bem, ele é um ótimo jogador, recuperou. Vou cruzar, que nem falaram na live, cruzei. Faz buzim! Nossa, que defesa do goleiro. Mano, a jogada é perigosa, hein? Boa. Tiramos, tiramos, já era, ganhamos, ganhamos. Ufa, uma vitória aí para a gente quebrar a sequência de empate, quem sabe isso continuar também na divisão da academia. Vamos lá para o menu, o eleito da partida. Caramba, o Hazard foi eleito o melhor da partida em todas as partidas que ele jogou no nosso time. E a segunda partida dele e a segunda partida que ele eleito melhor. Estou gostando. Bom, galera, o próximo jogo vai ser contra o Real Sociedade pela divisão da academia e na divisão de elite, perdão. Então, é isso, galera da live, a live continua, mas, pessoal que está assistindo o episódio, por favor, deixe seu like, seja muito bem-vindo, caso você seja novo no canal. Acabamos de bater 8 mil inscritos. Obrigado a todo mundo que fez parte dessa história e faz parte dessa história. E é isso, indica para os seus amiguinhos, não esquece de deixar o seu like e é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, não, peraí, antes de acabar, calma que eu tenho que mostrar como ficou a tabela, né? Ficou a tabela assim, não houve alteração, óbvio, mas é isso, galera. Então, com a tabela aqui, agora sim eu vou encerrando e é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho